Olá, amigos alternativos! Acredito que nenhum estado do Brasil teve tantas mudanças no futebol como o Amazonas. Foram vários times tradicionais perdendo forças, caindo no campeonato estadual. Enquanto isso, times novos conseguiram títulos e mais times estão surgindo, inclusive. Então está rolando uma mudança de forças muito grande. A gente vai tentar fazer um raio-x aqui sobre isso. É um ótimo momento para fazer isso, afinal tem dois times amazonenses na Série C. Um indo muito bem, outro indo muito mal. O Amazonas é líder, o Manaus está em crise, mas é um clube importantíssimo nessa história, nessa revolução. E aí a gente vai tentar mostrar aqui tudo isso que está acontecendo, inclusive com algumas participações especiais. Vamos lá! Se você quer apoiar a cobertura do futebol alternativo, a cobertura do futebol nacional que o Última Divisão faz, você tem duas maneiras, três maneiras. Você pode contribuir financeiramente no Catarse, no nosso projeto de financiamento coletivo. Lá você ganha benefícios por isso. Pode fazer uma contribuição também por Pix. Tem a chave Pix aqui também na descrição para você ver como fazer isso. E se você não quer contribuir financeiramente, pode contribuir deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, seguindo a Última Divisão nas redes sociais e deixando seu comentário. Tudo isso contribui muito para o crescimento da Última Divisão, para que a gente consiga continuar fazendo essa cobertura do futebol brasileiro, do futebol raiz. Primeiro, é importante frisar que os times tradicionais do Amazonas tiveram muitas crises, principalmente financeiras, no século XXI, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas viveram esses problemas e alguns até estão com essa crise até hoje. Quais são esses times tradicionais que eu estou falando aqui? Os times que conquistaram mais títulos amazonenses na história. Nacional, Rio Negro, São Raimundo, Fast e América. O América, inclusive, está licenciado já desde a década passada. O Nacional é um time um pouco melhor, porque está numa situação um pouco melhor, porque o time não foi rebaixado, chegou já a disputar títulos de campeonatos estaduais nos últimos anos, mas teve, sim, muitas dificuldades, se afastou de algumas disputas importantes. O São Raimundo, do Amazonas, esteve na Série B do Campeonato Brasileiro, lá no começo do século, mas desde 2006, 2007, passou por muitas dificuldades, sofreu rebaixamentos ali, e está, inclusive, na segunda divisão amazonense neste momento. Outro que estava na segunda divisão amazonense até o ano passado era o Rio Negro, também um clube que passou por uma crise enorme desde o começo do século, desde 2001, 2002, vários rebaixamentos consecutivos, ameaças de fechar as portas, licenciamento e tudo mais. Então, o Rio Negro passou por muitas dificuldades, em 2022 conseguiu acesso para a elite, disputou a elite neste ano, mas também sem fazer muito barulho. O Fast Club chegou a desistir do Campeonato Amazonense em 2021 e 2023. Em 2021, culpou a pandemia, e aí realmente é até compreensível, mas em 2023 foi realmente crise financeira, administração e tudo mais. O time se licenciou, dessa vez, em 2023, vai ser punido, vai cair para a segunda divisão, vai disputar a segunda divisão em 2024. E mais importante do que eu ficar falando aqui sobre esses times, é dar espaço para quem conhece do assunto. Então, vou dar a abertura aí para Larissa Balieiro, uma das principais jornalistas da região norte, falar sobre esses times tradicionais do Amazonas. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora dos times tradicionais do futebol amazonense, Rio Negro, Fast, Nacional, São Raimundo, né? No cenário atual, a gente tem o Nacional na Série B, já classificado para a segunda fase, com um grande potencial aí para até brigar pelo acesso. Aí a gente vai para o Rio Negro, que agora que retornou para a Série A do Campeonato Amazonense, mas foi até as quartas de final. Fast foi rebaixado por conta da desistência do Campeonato deste ano, e o São Raimundo caiu ano passado e vai disputar a Série B, agora no mês de julho. O que aconteceu com esses clubes com relação às crises? Com toda certeza, de fato, é o tempo de relacionamento, né? Em todo lugar, em todo ambiente de trabalho, depois de um certo tempo desgasta. Então, hoje o Rio Negro tem muita dívida trabalhista, o próprio Nacional também, a questão de fato de serem clubes centenários. O Fast não vai muito diferente nem o São Raimundo. A gestão de São Raimundo, por exemplo, é o tempo todo administrada, muitas vezes, por torcedores. O Fast Clube depende, de fato, de novos diretores, mas, em sua maioria, é a questão do dinheiro também. É a questão de você não provar com boas campanhas os investimentos. Então, por isso, as crises acabaram acontecendo. Cobra-se muito aí, cadê? Onde estão os clubes tradicionais? Então, o que mais aconteceu foi isso. Realmente, foram atropelados aí por várias gestões, crises trabalhistas e tudo aquilo que envolve um relacionamento a longo prazo também no futebol. Enquanto esses times tradicionais passavam por essas dificuldades, patinavam por aí, surgiu uma nova força, o Manaus Futebol Clube, que reuniu alguns empresários, inclusive alguns deles já com experiência no futebol e em outros times, e aí conseguiram organizar um time com uma gestão profissional muito boa, que cresceu rapidamente. O Manaus foi fundado em 2013, na época que a Arena da Amazônia já estava sendo tocada para a Copa do Mundo, o que já indicava uma potencial revolução ali no futebol local. E aí o Manaus, fundado em 2013, conquistou o primeiro estadual em 2017. O nome importante ali daquela conquista foi Aderbaulana. Eu não podia fazer um vídeo sobre futebol amazonense sem citar Aderbaulana, nome importante, que conquistou títulos estaduais, até regional, com esses clubes mais antigos do futebol amazonense. E aí ele participou da primeira conquista do Manaus. Outro nome importante do Manaus, Luiz Mitoso, que foi presidente do clube, é um homem envolvido com a política, conseguiu ali articular para o Manaus ter espaço, e foi presidente, colocou uma gestão profissional, essa gestão interessante que o Manaus tem até hoje. Com certeza tem muita participação do Luiz Mitoso, que inclusive é vereador até hoje e presidente de honra do Manaus. Atualmente o Manaus vive uma crise na Série C, está lutando contra o rebaixamento. A Série C está muito equilibrada, existe a possibilidade do Manaus reagir aí nas últimas rodadas, de repente o time consegue brigar lá em cima, mas por enquanto está mal realmente. E aí eu vou deixar para quem conhece mais ainda sobre isso, falar sobre a crise do Manaus, e sobre toda a importância do Manaus também. Mas o que acontece no ano de 2023? Primeiro você tem uma mexida muito grande ali no tabuleiro do futebol local, que é, por exemplo, a ascensão do Amazonas Futebol Clube. Ele já chega ali nesse início de temporada de 2023 como um time que subiu para a Série C, ou seja, os investimentos, que já não eram pequenos nos anos anteriores, mas agora era um investimento até maior para o campeonato amazonense e para conquistar esse campeonato. Fora isso, você tem, por exemplo, o Manauara, que estava na sua segunda disputa de campeonato amazonense na primeira divisão, ele também vem muito forte, ou seja, você começa ali, o Manaus já começa a não encontrar um cenário assim onde ele estava nadando tranquilo, porque anteriormente o que ele fazia? Ele montava uma espinha dorsal para o campeonato amazonense, mas deixava para reforçar, por exemplo, na reta final e já pensando no campeonato brasileiro da Série C, porque aí tem algumas peculiaridades também. Primeiro, não é todo jogador que quer vir para cá nessa época do ano, porque os caras tentam, por exemplo, o campeonato paulista, outros estaduais que têm mais mídia, que têm mais chance desse jogador aparecer. E também, por exemplo, para a Série C o cara já quer, já topa vir. Então, o nosso campeonato aqui ainda é um campeonato deficitário, então tem todas essas questões. Só que os outros conseguem reforçar bem, conseguem fazer boas equipes. O Manaus não leu bem esse cenário de reforço das outras equipes, e colocou pouca gasolina para o campeonato amazonense. Aí o resultado foi devastador, porque ele foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, já tinha uns anos que ele ia pelo menos até a segunda fase, foi eliminado na Copa Verde, no primeiro jogo, uma coisa que só tinha acontecido em 2019, por conta da ocasião do clube estar disputando os finais do Campeonato Brasileiro da Série D. Então, naquele momento, ele opta e não dá atenção para essa competição. E aí ele cai no Campeonato Amazonense, ele não caiu nem para o Amazonas, nem para o Manauara, ele cai para o Nacional, que é o time que vai para a Série D esse ano, que está disputando a Série D esse ano. E isso mostra realmente que o negócio não estava bem feito. Aí dispensaram boa parte do elenco, foram buscar outros jogadores, e aí esses jogadores já entram direto no Campeonato Brasileiro da Série C, sem ter uma prévia antes do aquecimento. Ou seja, é um ano mais difícil desde que a equipe chegou ao seu primeiro título na Série A, em 2017. E de 2018 para cá, ele vem marcando presença em competições nacionais. E eu acho que é o ano, aliás, não, tenho certeza que é o ano mais difícil. Então, agora, a briga do Manaus é pela sobrevivência, é para se manter, pelo menos, na divisão. E o outro time amazonense que conseguiu destaque nacional recentemente foi o Amazonas Futebol Clube, e esse é um time muito jovem. Ele foi fundado em 2019, e de 2019 para cá tem feito muito sucesso. Conseguiu subir para a elite imediatamente, e aí disputou os estaduais já mostrando qualidade, já mostrando ambição. Em 2022, subiu da Série D para a Série C, com uma belíssima campanha, uma campanha mostrando um futebol ofensivo, tendo artilharia da competição, tendo o melhor ataque. E aí, em 2023, está tendo um ano sensacional, um ano mágico. Foi campeão estadual primeiro, conquistou o primeiro título estadual. Então, time fundado em 2019, já campeão estadual em 2023, repetindo o feito do Manaus aí de conseguir esse título estadual rapidamente. E aí, na Série C, começa a disparar. É o único time que está destoando num campeonato super equilibrado, cheio de empates, cheio de times parecidos. O Amazonas se destaca, faz uma ótima campanha, realmente destou. Já está praticamente classificado para a segunda fase, que aí é uma nova fase de grupos, muda tudo, podem aparecer desfalques, e aí é imprevisível. Mas o Amazonas já merece parabéns por essa estreia na Série C sensacional. E quais são os segredos do time, como o Amazonas conseguiu esse crescimento tão rápido? Vou deixar para os nossos convidados, deixar para quem entende falar sobre o assunto, inclusive o técnico do time, Rafael Lacerda, que tem tido uma continuidade muito importante. Ele vai tentar explicar para a gente. É sonora para o Alam Brito, jornalista da banda e criador do canal Última Divisão. Ele queria que tu comentasse um pouco sobre os diferenciais do Amazonas e o que faz o clube ter todo esse sucesso aí conquistado recentemente. Na verdade, é um trabalho que já vem há mais de um ano e três meses, que eu estou à frente do Amazonas. O Amazonas é um clube jovem, um clube de quatro anos. Começou com o acesso do ano passado da Série D. Manutenção também de boa parte do elenco, manutenção da comissão técnica, isso é fundamental. Mas o principal que eu falo para os atletas é o trabalho e comprometimento que eles têm com a causa do clube. Jogadores que se dedicam ao máximo, no dia a dia, e as coisas começam a acontecer nos jogos. Uma competição interna que a gente criou aqui de ter um grupo muito competitivo. A gente tem hoje no elenco 31 atletas. É só olhar nossas escalações, modificações. Alguns atletas jogam, no outro jogo, outro jogador tem oportunidade. Então, acredito que são esses dois fatores, o trabalho e o comprometimento que o grupo tem, que está tendo o sucesso do Amazonas. E essa ascensão do Manaus, ela meio que mostra para os outros candidatos a querer ter o mesmo sucesso, que existia um caminho que era possível. Os caras abriram esse caminho em 2013, e agora, a partir dali, o pessoal começa a olhar, porra, tem público, dá para colocar um clube novo, as pessoas vão abraçar, e aí nessa esteira surge o Amazonas Futebol Clube, curiosamente, no ano de 2019, esse ano do acesso do Manaus. E ele já nasce com uma proposta ali de time grande. Por exemplo, no primeiro ano dele, na Série A, ele já traz, por exemplo, jogadores conhecidos no cenário nacional, não mais naquele nível todo, mas, por exemplo, trouxeram o Michael Leite, que jogou no Santos, trouxeram o Ibson, que foi jogador do Flamengo, e recentemente trouxeram até o Walter, o Walter Gordinho, ele jogou no Amazonas, então o Amazonas tinha essa peculiaridade ali de trazer esses nomes, já nasceu com vontade de ser grande, essa que é a verdade. Então, e com estrutura também, com bala na agulha para fazer essas contratações. E aí, com a chegada do Rafael Lacerda, o técnico gaúcho e tal, ele começa a fazer uma mudança, com relação, exclui esses jogadores ali, vai dispensando esses jogadores mais veteranos, mais famosos e tal, e aposta em um elenco mais jovem, e consegue ajustar o time de uma forma que ele fez uma campanha arrasadora, na Série D conseguiu subir em cima da portuguesa, e esse ano, na disputa já como um time que conquistou o acesso, ele vem para o Campeonato Amazonense e consegue conquistar o primeiro Campeonato Amazonense. Então, é assim, é um time que chega muito forte, chega com vontade, né, e já começa aí na sua primeira Série C, já liderando a Série C, que é uma coisa, assim, bem difícil. Quando a gente fala do Amazonas, normalmente surge um assunto envolvendo dinheiro público, que é muito importante falar e esclarecer, dar todas as visões, todas as informações. O Amazonas é acusado de receber dinheiro público. Vamos lá em detalhes de como aconteceu essa história. Uma deputada, deputada estadual, Joana Dark, fez um repasse de dinheiro público de 3 milhões e meio de reais para o Amazonas. Isso foi divulgado amplamente e não foi muito esclarecido inicialmente. Depois, a Joana Dark explicou que esse valor vai ser repassado para o Amazonas tocar um projeto com jovens, para categorias de base, um projeto que chama Guardiões do Futebol. É claro que isso aí gera uma desconfiança natural das pessoas que pagam impostos e querem ver o dinheiro bem aplicado. E aí, a Joana Dark diz que esse dinheiro vai ser fiscalizado por tribunal de contas e é muito importante que, de fato, as pessoas fiquem de olho para que esse dinheiro realmente seja fiscalizado e vá, de fato, para esse destino e não para investimento em futebol profissional, em contratações, nada disso. O Amazonas reforça isso, reforça que vai usar esse dinheiro para o projeto, que o projeto vai ser iniciado a partir do mês que vem. Mas é importante fazer uma observação crítica sobre esse assunto, porque é estranho um dinheiro público ir para um clube só. Poderia ser um dinheiro dividido entre os vários clubes ou fazer um projeto social à parte que não fosse ligado a nenhum clube. A Joana Dark foi questionada sobre isso nas redes sociais, respondeu. Eu, particularmente, não considerei a justificativa dela muito boa. Ela falou que o Amazonas é o maior de todos, representa o Estado na Série C, sendo que o Manaus também representa o Estado na Série C e não recebeu nenhum repasse de dinheiro público. Então, é um pouco estranho e ainda tem que levar isso em consideração uma informação, um fato de que o marido dela patrocina o clube. Tem uma empresa que patrocina, parece a marca da empresa na camisa do Amazonas. Então, tudo isso acaba gerando uma desconfiança. Não tem nada de ilegal, é importante falar, não tem nada de ilegal nessa história. Apenas é importante fiscalizar esse dinheiro público, mas é claro que soa um pouco estranho e aparecem algumas críticas. Também não acho que isso é um segredo para o sucesso do Amazonas. Como eu disse antes e nossos convidados disseram, tem vários outros segredos mais importantes, vários motivos muito mais importantes. mas gera esse estranhamento por causa desses pontos. E outra questão importante envolvendo Manaus e Amazonas é a possível rivalidade entre os times. Afinal, os dois se enfrentando nas fases finais de estadual e se ficarem na Série C duelando, pode se criar uma rivalidade aí. E eles já duelaram na Série C e foi um jogo quente. Teve fatos lamentáveis que a gente tem que criticar. Afinal de contas é uma pena ter briga entre torcidas, por exemplo. Teve discussão entre jogadores também. A briga entre torcida é muito lamentável, mas mostra que de fato pode realmente surgir uma rivalidade desse ponto. E se for uma rivalidade sadia, aí sim vai beneficiar os dois clubes porque, é claro, um clube acaba puxando outro, influenciando outro, fazendo outro ser melhor. Sempre bom ter uma rivalidade. Mas será que essa rivalidade existe de fato? Dá para sentir isso no Amazonas? Deixa aí para quem está lá responder sobre esse assunto. Então já tem sim uma rivalidade, mas essa rivalidade está muito mais de fato por essa questão de serem clubes novos com relação aos clubes tradicionais. Para vocês terem uma ideia, tem muita briga aí com a torcida de clubes tradicionais como o próprio São Raimundo, por exemplo, Nacional. Obviamente que são clubes que queriam estar também numa ascensão muito significativa. Então, primeiro existe essa rivalidade sim entre os clubes tradicionais e os clubes novos. E quando eu falo rivalidade é principalmente com torcida, obviamente. Agora, a rivalidade de Amazonas versus Manaus, ela começou muito mais esse ano, ficou mais acirrada esse ano, inclusive, principalmente por conta do estadual. O Amazonas acabou ganhando do Manaus do estadual, ganhou do Manaus, agora na Série C. Então, existe a rivalidade porque agora são as únicas equipes do futebol amazonense na Série C. Assim como os clubes nasceram em tempo desse, a rivalidade também, ela está sendo administrada, eu diria assim. Ela também está sendo, de certa forma, afrontada. E hoje, a campanha que tem o Amazonas, líder da Série C com relação ao Manaus, vice-lanterna na Série C, acaba aguçando ainda mais essa rivalidade que nasceu recente, que nasceu recente, na verdade, entre as torcidas de Amazonas e Manaus. Sobre essas equipes, tem uma rivalidade. Na verdade, ainda assim, eles nasceram ali, principalmente o Amazonas nasceu para fazer essa rivalidade, um tem o nome da capital, outro nome do estado, porém, ainda não deu tempo, pelo menos na minha opinião, de fazer essa rivalidade. Algumas pessoas até forçam um pouco a barra, chamando de clássico. E clássico, a gente sabe que não é isso, no máximo é um derby, porque o clássico, ele precisa de história, decisões de campeonatos, momentos épicos, tretas, enfim, isso aí é uma história muito recente. Eles decidiram um turno no campeonato de 2020, que o Manaus venceu, porém, tivemos o problema da pandemia de Covid, o campeonato acabou suspenso, depois cancelaram esse campeonato, fizeram uma versão pequenininha para valer pelo campeonato daquele ano. Enfim, não teve um momento ainda dessas duas equipes se encontrarem para fazer realmente começar essa história de rivalidade. E também, tem um pouco do componente que eu falei aqui anteriormente, que é assim, o Amazonas é tão carente de futebol e de bons momentos como esse, que quando a gente tem uma equipe brilhando, as outras abraçam. Então, por exemplo, quando o Amazonas subiu de divisão, também tinha torcedor do Manaus lá desejando isso e eu vejo isso muito, inclusive, nos comentários do meu canal. Sempre tem ali um apoiando o outro, a gente não tem ainda esse cenário de super rivalidade. Talvez, daqui a uns anos, se as duas equipes conseguirem se manter em alto nível disputando títulos, competições assim, talvez a gente tenha aí essa situação. E o que pensar do futebol amazonense para o futuro? Como serão esses times? O que vai acontecer? E o que vai acontecer com os times tradicionais? No momento, o Nacional e o Princesa são os principais times mais antigos que estão bem. O Princesa já vende campanhas boas, muito por causa do Aderbaulano, eu acredito, mas é um time do interior com força. O Nacional, como eu disse, é um time que não se perdeu tanto na crise financeira, conseguiu ainda alguns resultados bons recentemente. Então, é o clube que tem mais potencial para se organizar, mas a gente vê o Rio Negro já também na primeira divisão. Eu acho que os times tradicionais aos poucos serão influenciados para conseguirem uma gestão melhor e se desenvolverem assim como esses times jovens. Porém, tem mais times jovens chegando. O Parintins foi fundado, que é um clube que tem uma simbologia e tenta representar a cidade de Parintins, que é uma cidade muito importante do Amazonas, do festival de Parintins e o clube, inclusive, leva essa inspiração no futebol de Parintins. Tem as cores ali do boi garantido, do boi caprichoso, porém, o clube não joga em Parintins, porque Parintins é muito longe de Manaus e aí fica complicado o deslocamento, tanto para ele mesmo quanto para os outros times e aí o clube está jogando em uma cidade próxima de Manaus exatamente para facilitar essa questão. existe ali uma preocupação social na origem do clube, ou pelo menos nas promessas da origem do clube, porque o clube foi fundado muito recentemente e aí diz-se que esse projeto vai ter uma preocupação social na cidade de Parintins, vai ter uma presença social para desenvolvimento de jovens na cidade de Parintins, mas como clube profissional e onde vai jogar realmente é na cidade próxima de Manaus, Rio Preto da Eva. e aí o outro clube interessante que está surgindo que já foi finalista do Campeonato Estadual Amazonense é o Manauara, clube fundado pelo empresário Marcos Souza com uma inspiração já assim assumidamente empresarial, normalmente as pessoas têm um pouco de receio de dizer que é um clube empresa e tal, ele é um clube empresa legítimo, inclusive tem ali estrelas que representam a indústria, comércio e serviço, então tem todo esse viés de fábrica exatamente já assumindo esse papel de clube empresa e está mostrando uma gestão aí pelo menos nesse começo muito interessante tem um mascote que eu acho interessante o mascote do Robozão também faz parte dessas curiosidades que a gente vê nesses clubes novos uma questão que sempre é levantada e que tem que ser debatida mesmo é que esses clubes novos não tem muita torcida afinal são criados ali nesse momento e é difícil conquistar torcida quando você tem pouco tempo de história e aí eu acho que é um grande desafio desses times o Manaus mesmo criado recentemente já conseguiu levar massa para o estádio para a arena em final de série D em grandes partidas da série D vamos ver se esses outros clubes vão conseguir isso também acho que o Amazonas tem muito potencial por estar na zona leste uma região que era mais carente o Manauara tenta representar a região oeste então eu acho que tem potencial para eles conquistarem torcida mas é um desafio muito grande e é muito importante que eles conquistem realmente mais torcedores assim como é muito importante que os times tradicionais que já tem torcida voltem a crescer e a questão da administração eles consigam manter uma administração o Manaus por exemplo ele é hoje gerido e administrado por uma família o Giovani Miranda com os filhos o Giovani filho o Bismarck aí tem o Luiz Mitoso junto com o Lucas o Mitoso Neto então assim é um clube que é gerido por uma família então ali eu acredito que a gente pode ter um futuro bem promissor porque vai ficando de geração para geração eu tem muito que clubes como o Amazonas o Manauara que está vindo aí que são clubes novos daqui a pouco tem o Parintins que também está em evidência subiu agora é um clube que hoje é administrado inclusive pelo o Luiz que é o filho do atual presidente da república eu espero que essas gestões que surgiram que não tem família ligada que é uma questão mais empresarial que eles de fato consigam manter chegar lá no topo é fácil quero ver é se manter então espero que as gestões que eles consigam entenderem que eles são exemplos para muitas gestões de clubes tradicionais e que eles consigam visualizar um bom futuro e que não temam aí uma tragédia com uma ação a rebaixamento perda de título porque eu acho que é isso sabe a gente aqui no futebol amazonense a gente viveu tanto tempo tentando encontrar um bom resultado tentando encontrar uma boa campanha que eu tenho muito medo que em algum momento se a gente não conseguir corresponder aquilo que os clubes estão investindo que eles vão desistir ah, quer saber vou tirar o meu dinheiro daí acabou o time é o que eu tenho então hoje eu espero que de fato para o futuro todos os clubes novos consigam se manter e consigam entender que dentro do futebol existe a derrota mas também existe a vitória e é isso que a gente também está vendo e torcendo cada vez mais para os clubes amazonenses então é isso amigos quero agradecer demais aos nossos convidados Larissa Balieiro Leanderson Lima fizeram ótimas participações nesse vídeo ajudaram a gente a explicar essa transformação no futebol do Amazonas agradecer também ao Rafael Lacerda e ao clube do Amazonas que também ajudou com essa participação nessa explicação quero deixar o convite para você participar do vídeo comentar aí embaixo o que você entende o que você acha de todas essas mudanças no futebol amazonense para quem você torce por exemplo na Série C e também o que você acha de surgirem clubes empresas dos clubes tradicionais passarem por essas crises deixe seu comentário não se esqueça de se inscrever deixar também as notificações ativadas e se você puder colaborar financeiramente no nosso Catarse fazer um Pix tem todas as informações aqui na descrição tá certo? fico por aqui siga a última divisão nas redes sociais lá a gente vai falar sobre o futebol de todas as regiões do Brasil sempre obrigado até a próxima